Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje mais um relato misterioso pra você aí. E hoje o relato ele vem de um professor chamado Joaquim Dias, ele mandou um e-mail no dia 13 de junho de 2020 e mandou um monte de links, ele tem um blog também e ele falou aqui que ele não se interessa muito por ufologia, se interessa mais por história, mas pesquisando algumas coisas ele achou alguns recortes interessantes. Antes de eu contar o relato, eu queria pedir pra você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais, se gostar desse vídeo clica no joinha e deixe o seu comentário. E se tiver um relato misterioso para nos enviar, eu vou deixar nas descrições desse vídeo um e-mail pra você estar enviando o seu relato. Então, sem mais delongas, vamos para esse interessante relato. O relato desse professor começa assim, prezado Sr. Edson, acompanho seu canal no YouTube já há algum tempo, o qual considero de muito interesse e qualidade. Gosto do assunto, mas não sou necessariamente um aficionado pelo tema. Assisto vídeos, leio reportagens, já li alguns livros, mas não é algo que me tome o interesse em tempo integral. Não que eu não considere um campo de estudo interessante, mas o que eu quero dizer, para que possa introduzir melhor o que pretendo lhe relatar, é que os meus objetos de pesquisa são outros. Vou me apresentar, me chamo Joaquim Dias, sou morador da cidade Gaúcha, de Capão do Leão, no Rio Grande do Sul. Sou professor de História, de Ensino Básico, tenho formação e licenciatura na área pela Universidade Federal de Pelotas, que é uma cidade vizinha bem próxima. Desde 2006, comecei um blog na internet com o sentido de buscar e divulgar informações sobre a história da minha cidade. Com o decorrer dos anos, passei a ampliar meu objetivo de pesquisa, abordando história regional, mas também história política, econômica, etc. O blog transformou-se em uma amálgama de história e, como passei a trabalhar com o assunto imigração, acabei também entrando nas áreas de genealogia e onomástica. Desculpe tão estafante introdução, mas é para que perceba o que eu quero lhe mostrar. Minhas fontes são trabalhos acadêmicos, livros, revistas e, principalmente, jornais antigos. Ali encontro muito do que quero, daquilo que procuro, mas o que procuro não tem relação com a ufologia. Procuro assuntos históricos. Meu blog é de história, mas como, com o olhar atento que a atividade me exige, tenho que percorrer colunas de jornais em busca de notas e textos que sejam relevantes para mim. Em determinado momento, passei a encontrar reportagens estranhas, entre aspas, relatos incomuns, que me fizeram pensar que pudesse ser de interesse ufológico. Importante frisar que não busco isso, mas encontro isso ocasionalmente. E é isso que eu queria compartilhar com o senhor. Fiz alguns registros com intuito que não se percam. Postei no meu blog, mas sem expectativa, nem trato como necessariamente caso ufológico, entre aspas. Pois não sou da área, apenas postei de forma crua a notícia de jornal. Aí ele dá aqui o endereço do blog e ele continua. Como o senhor pode constatar, está muito longe de ser um blog de ufologia. Mas o que eu quero compartilhar com o senhor é o que eu achei e já havia publicado. Envio sete links com fenômenos interessantes. E aí ele coloca aqui sete links, notícias de 1901, 1884, 1886 tem duas, 1892, 1899. E no finalzinho aqui ele coloca o seguinte. Sendo bem isento em qualquer tipo de interpretação apressada, penso que estes fenômenos podem ter algum tipo de explicação racional. Os links anteriores, eu dei uma olhada lá, e realmente parecem que são bólides, são meteoritos, são fenômenos da natureza e fenômenos astronômicos. Mas aí ele colocou esse último link aqui que é interessante. Na verdade, me abstenho de dizer uma coisa ou outra. De todas as notas que já coletei, penso que a extraída do jornal A Federação, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da sua edição do dia 3 de dezembro de 1895, página 2, coluna 4, seja de mais interesse. Talvez por elencar o testemunho de várias localidades diferentes. E também se passa no Rio Grande do Sul. Só que no ano de 1895. Aí ele colocou o link do jornal. Vamos ver esta notícia de jornal. Inclusive eu vou estar lendo para vocês na linguagem da época. Então tem algumas palavras que era usado em 1895. A notícia do jornal diz o seguinte. Fenômeno meteorológico. E fenômeno com PH, ainda eles escrevem. Então eles falam assim. Na tarde de 4 do mês próximo findo, ou seja, dia 4 de novembro de 1895, foi presenciado em diversas localidades dos vales do Caí, Itaquari e da região serrana, um curioso fenômeno digno de ser estudado e que um nosso amigo, residente na antiga Condideu, hoje distrito do município de Bento Gonçalves, nos descreve assim. Curioso tenho estado para ver no vosso jornal analisado o fenômeno que se deu nesta zona serrana, no dia 4 de novembro, das 4 para 5 da tarde. Das 4 para 5 horas da tarde. Achando-me em casa de um amigo, residente na margem direita do Rio das Antas, que dista desta localidade Cinco Léguas, ouvi como todas as pessoas presentes ouviram. Um forte estampido que durou por espaço de 3 a 4 minutos. Escutaram um barulho bem forte e durou de 3 a 4 minutos. Saí com meu amigo para fora de casa a observar o tempo, a fim de ver se aquele estranho ruído denotava a princípio de alguma tempestade. Mas não, o tempo estava perfeitamente limpo. Pensamos então que alguma mina ou pedreira tivesse arrebentado. Dois dias depois, de regresso para minha casa, enxergando o passo do referido Rio das Antas, durante a sua travessia, em conversa com um barqueiro, que falou ele sobre aquela detonação. Disse-me ele que tinha visto um corpo, do formato de uma bola luminosa, como o sol, cruzar no espaço, de leste para oeste, ouvindo, 3 a 5 minutos depois, o estampido. Chegando a Dona Isabel, ouvi tratar do mesmo assunto. Dizendo-se aí, ter sido tão forte o estampido, que estremeceram as vidraças. Ao chegar a Conde Deu, o assunto de todas as conversações era o estranho fenômeno, que posteriormente me informaram ter sido também observado. Em Alfredo Chaves, Caxias, Taquari, Estrela, Santa Maria da Soledade e São João do Montenegro. Nesta última localidade, conta o conhecido cidadão, Jacó Nicolau Eli, que o abalo produzido foi tão forte e a detonação tão grande que estremeceu a terra e se supôs que uma explosão se tivesse dado na fábrica de pólvora do senhor Luiz Cuneu. Ora, sentindo-se tão bem o abalo e o estampido em Montenegro e no vale do Rio das Antas, que dali dista 14 a 15 léguas, deveria ser ouvido o extraordinário estrepito nessa capital em seus subúrbios, quando menos, no entanto, não consta que até hoje algum jornal tenha tratado do fenômeno. Em Taquari foi visto o corpo esférico percorrendo aéreamente rumo diverso do que se viu ele seguir no Rio das Antas. Ou seja, foi visto ele ir em um determinado sentido no lugar e no outro lugar indo para outro sentido. E ele prossegue aqui, o relato está escrito no jornal. Em Conde Deu, notou-se que ele se dirigia de norte para o sul. Logo, foi de zigue-zagues o percurso da luminosa bola. Daquela bola luminosa. Fez um zigue-zague. Não era um movimento retinho, não. Não tenho conhecimentos que me habilitem a classificar com segurança o fenômeno. Julgo, porém, que se trata de um meteoro ou meteorito. os homens da ciência que o analisem. Como último detalhe da minha observação, direi que a detonação foi ouvida em todos os lugares que acima menciono e na mesma hora. Então, esse foi o recorte de jornal. A Federação, na sua edição de 3 de dezembro de 1895, conta esse relato interessantíssimo. E o professor Joaquim Dias, ele finaliza aqui o seu e-mail dizendo o seguinte, todas as notícias e links que te passei estão referenciadas com a fonte. Podem ser consultadas na Hemeroteca Digital brasileira da Biblioteca Nacional, que creio que o senhor conheça. Eu conheço e faço bastante pesquisa lá também. Enfim, isto é o que eu queria compartilhar com o senhor. ao menos, o último link que lhe enviei me parece mais robusto no que tange as informações de um fenômeno que o senhor estuda. Esse que a gente leu era o último link que ele mandou. E eu acredito que se trate realmente de um fenômeno OVNI até pelo movimento do objeto de zigue-zague que um bólide, um meteorito, um meteoro, ele não faz esse tipo de movimento. Geralmente é um movimento retilíneo num que ele vai zigue-zaguear. Agora, o barulho estampido, às vezes, alguns meteoros, meteoritos fazem isso também. Mas OVNIs também já foram relatados com som de estampido, de um barulho, tipo uma explosão. E ele termina aqui o seu e-mail dizendo Continuo sempre minhas pesquisas que, como já disse, não são voltadas para a ufologia. Mas encontrando algo que talvez possa lhe interessar, não terei problema em informá-lo se for de sua vontade. Então, fica à vontade aí, professor. Se você achar alguma coisa, manda para a gente que a gente vai estar lendo aqui no canal Enigmas e Mistérios. e ele finaliza atenciosamente professor Joaquim Dias. Então, a gente agradece o seu relato, um relato muito interessante e histórico de 1895, onde um OVNI foi avistado em várias cidades do Rio Grande do Sul. Se você gostou, clica no joinha aí e até o próximo programa com Edson Boaventura Jr. know. A CIDADE NO BRASIL